A situação anda bastante complicada aqui na nossa cidade, porque infelizmente muitas coisas têm acontecido e a gente tem ficado indignado. Nós já vamos mostrar aí para você o relato de um morador de Tijucas, o desabafo que ele fez através das redes sociais. E olha, provavelmente é uma pessoa que está deixando a cidade, porque infelizmente a criminalidade está tão grande, está tão grande, que ele já não consegue mais conviver. Imagina só, você sai de sua casa por cerca de, quanto tempo? 20? Talvez menos ou um pouquinho mais? E de repente encontra a casa arrombada, quando você volta. A gente até borrou o nome ali do cidadão, mas preste bem atenção nesse desabafo. É assim, Tijucas perde mais uma família de moradores. Estamos de mudança, insegurança total. Numa ida ao mercado por 20 minutos, às 9 horas da manhã de ontem, gente. Foi exatamente esse o tempo que os criminosos utilizaram para levar relógios, celulares e câmeras desta família. Olha, graças a Deus, só levaram bens materiais e o que importa realmente, os criminosos não levaram. Graças a Deus os moradores tinham saído, porque você imagina só, aí foi como eles tiveram acesso à casa. Eles estouraram a porta de entrada desta residência e infelizmente fizeram a limpa. 20 minutos foi o suficiente para que eles pudessem levar rapidamente muitos objetos. São bens materiais. A gente sabe que qualquer coisa hoje faz toda a diferença, né? Qualquer coisa hoje, infelizmente, deixa a gente, de certa forma, chateado. Coloca mais uma vez o desabafo aí do morador de Tijucas, que infelizmente pode deixar a cidade, que infelizmente está bastante chateado com esta situação. Olha, imagina só, em plena luz do dia, 9 horas da manhã, ele sai e quando volta, encontra a casa desse jeito. Olha aí por onde eles tiveram acesso. Olha aí como aconteceu esta situação.